A VIVA REMIX by Frank Lima Porta que não criei o seu E nele o meu prazer estar Eu não sou digno de desaparar As suas saudades E nele a minha vida está E eu caminho com certeza Eu quero virar Iré Vou ler um justo bastão da minha vida Perdendo tudo, tudo amor e tua alegria Dando todos os dias E ele Por ele que eu estou bastando a minha vida Perdendo tudo por amor e com alegria Dando todos os dias E ele virá Soberando em poder Ele virá E o governo extra ele Vejam ele Vejam ele traz Consigo a sua recompensa Ele virá E ele Por ele que eu estou gastando a minha vida E ele E ele Vejam ele Vejam ele A VIVA 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 Vem da canção, Cristo é o retrato de Deus Do que foi feito antes e eu primeiro Antes do nascer, fez justiça em si morreu Suprema, sincrono, são, são Deus Asconde 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 Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor O perg fatigue Sobre o trono致, cascada na cabeça S아,roz, o Musique Sobre o trono, cascada na cabeça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra sempre Meu coração é teu Meu coração é teu Pra sempre E sempre E sempre Vem a canção Cristo é o retrato De Deus Do que foi feito Antecedeu Primeiro Antes do Nascer Veio justiça E se morreu Suplema-se Trono-se São Deus E aquele filho Que se roubeu Da minha alma Até a Deus O sangue só que o costurou E fez as linhas de amor E agora um homem Feito eu Pode ir no homem Vem a Deus Ter paz, viver, andar e ser E fez a vida em seu vencer E fez as linhas de amor E fez as linhas de amor Vem, vem da canção Cristo é o retrato De Deus Do que foi feito Do que foi feito Antecedeu Primeiro Antes do Nascer Veio justiça E se morreu Suprema-se Trono-se São São Deus Ascender 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 Sobre o Trono-se De justiça Eternamente Haverá um Rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Trono-se Te a 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O dia do Senhor vem. Dias de trevas. Dias de alegria. Dias de sua justiça. Justiça se manifestará. Dias de sua justiça. 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 Haverá um dia que Ele descerá Haverá um dia que o céu se rasgará Até lá cantarem, até lá proclamarem suas verdades Suas promessas Haverá um dia que a terra se apara Haverá um dia que o noivo se casará Até lá cantarem, até lá proclamarem suas verdades Suas promessas Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça venha a terra Que o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça venha a terra 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 Aleluia 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 Espíritu 불� Robe Equipador 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 É o que eu falo A CIDADE NO BRASIL 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 Vem da canção, Cristo é o retrato de Deus Do que foi feito antecedeu primeiro Antes do nascer, fez justiça e se morreu Suprema-se, trono-se, são, são Deus Sobre o trono de justiça, eternamente Haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Vem da canção, Cristo é o retrato de Deus Sobre o trono de justiça, eternamente Céus proclamam, céus gritam Céus proclamam, o dia do Senhor vem Céus proclamam, o dia do Senhor vem Dias de trevas, dias de alegria Dias que sua justiça se manifestará As novas, as firmes de ex, no meio da noite, no meio da noite ele vem, ele vem Você tem aceito, você tem o amor Você tem aceito, você tem o amor Dias de trevas, 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 você tem o amor Haverá um dia que o noivo se casará até lá Cantarem até lá, colarem suas verdades, suas promessas Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra E o que o reino de justiça venha à terra E o justo governe Vamos, batendo as portas Vamos, encher nas braças Até que tu venhas Tua justiça Vamos, batendo as portas Vamos, encher nas braças Até que tu venhas Tua justiça Aleluia 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 Oh, 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 oh E' Kipalo, E' Kipalo, E' Kipalo, Na-na-na E' Kipalo, E' Kipalo, E' Kipalo E' Kipalo E' Kipalo, E' Kipalo, E' Kipalo, E' Kipalo 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 E' Kipalo, E' Kipalo, E' Kipalo 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 E se morreu, suplemas e tronos são, são Deus Eu escondei Eu escondei Eu escondei Sobre o trono De justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará Para governar As nações Em amor Eu escondei Eu escondei Eu escondei Música Se inscreva no canal. Os céus proclamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Os céus proclamam, os céus gritam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Dias de trevas, dias de alegria, dias que sua justiça se manifestará. As novas, as fichas. Os céus proclamam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Os céus proclamam, os céus proclamam, o dia do Senhor vem. Até lá, proclamarei suas verdades, suas promessas. Haverá um dia que a terra se apara, haverá um dia que o noivo se casará. Até lá, cantarei a terra, colarei suas verdades, suas promessas. Nós não pararemos de clamar, até que o reino de justiça vem à terra. E o justo governe. Nós não pararemos de clamar, até que o reino de justiça vem à terra. E o justo governe. E o justo governe. E o justo aguou? E o justo governe ao mortal, que o reino de justiça vem à terra. E o justo governe. E o justo governe ao longo da situação é com menos sacrifício que o reino de justiça vem à terra. Halleluja 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 Pelo amor e a canção Halleluja Pelo amor e a canção 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 Equipalo 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 A Viva Remix By Frank Lima